Música Municipal de Paraú pelo apoio, prestígio e carinho a todas as secretarias Obrigado a Prefeitura Municipal de Paraú Dia 8 de maio a gente vem com a grande final É 8 de maio A flaga vira largou de espalha a categoria nacional agora Vamos ver o nome de Jorge Vejam quem é quem é da 21 é o Benito Não é ele, é o Benito de Silva Música 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 Literalmente, briga ali com o equipamento o garoto Benito Já chegou a sair meninas? Chegou a sair A liderança vem da... O Benito de Silva Você vê aqui o emblema dele é... Olho duro Meu Deus, olho duro Está aqui o emblema do Benito de Silva é... R-Tec É a marca toda R-Tec Olha aí o Benito de Silva vem da categoria nacional, mas bem por conta da R-Tec Música L-Tec Música Atual, táori. CompTM. Tenha hora de Colleven, táori. Néimé, né aviô. Quem avik já tomou noipOr? Néa? Vai forção. Javiun pegou meu sorzinho. Olha, tudo que acontece. Não vim se fossem mentes demais, não vim. Mas tem problemas aqui para CV, táfeito? Já é. Novelhe esses nós sendo os melhores no nordeste nesses garotos aí. Tão tudo. Olha aí, galera de Faraon, o dupla é cliente dele e vem vivinho, caralho, 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 caralho. Esse número 3km, ele vai ac lançado, acelerando a 1909. Enquanto isso, todo aqui, vem一直 todo, mesmo e leve, solto na pista. Viva e leve, solto na pista dele, Silva, acelerando o C trorado não pode errar, porque quem vem atrás dele é England Gilmax. O dar ano da 1909 prepara o terra frio. E estamos correndo um tumor.